Hum, cortou sim, cortou sim Amostradinha um bonde com a de acotear Deixa a mulher em casa, olha, cê vai levar Amostradinha um bonde com a de acotear Deixa a mulher em casa, olha, cê vai levar Gente, o som do paredão no lambadão Vem lambadinha, baby, vem Amostradinha um bonde com a de acotear Deixa a mulher em casa, olha, cê vai levar Amostradinha um bonde com a de acotear Deixa a mulher em casa, olha, cê vai levar Do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, do boi Cê vai levar Do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, do boi Cê vai levar Amostradinha, o bonde, corte a coxá, deixa a mulher em casa, olha, cê vai levar Amostradinha, o bonde, corte a coxá, deixa a mulher em casa, olha, cê vai levar Do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, cê vai levar Do boi, 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 do boi Amostradinha, o bonde, corte a coxá, deixa a mulher em casa, olha, cê vai levar Amostradinha, o bonde, corte a coxá, deixa a mulher em casa, olha, cê vai levar Do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, do boi Cê vai levar do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, do boi Cê vai levar do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, do boi, do boi Tiozão no paredão, no lambadão Vem bailar, bebê, vem Não é bom demais No chão, 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 dançam no lambadão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, as novinhas vão no chão Tiozão no paredão, o lambadão daquele jeito, né? No hit envolvente ao som do lambadão As meninas vão quebrando, remexendo até o chão No hit envolvente ao som do lambadão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão, dançam no lambadão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, as novinhas vão no chão No chão, no chão, no chão, no chão Tiozão no paredão, no lambadão Vem bailar, bebê, vem As meninas vão quebrando, remexendo até o chão No hit envolvente ao som do lambadão As meninas vão quebrando, remexendo até o chão No hit envolvente ao som do lambadão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, dançam no lambadão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, mais novinhas vão no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Mais novinha vão no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Ao som do lambadão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Mais novinha vão no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Ao som do lambadão Gosta da sacanagem Daquele jeito, hein? Tiozão do paredão no lambadão Vem bailar, bebê, vem Sorte aqui é sucesso Pula, 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 perereca Pula, 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 perereca Pula, 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 perereca Num baile hoje aqui soa essa beca Pula, 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 perereca Pula, 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 perereca Pula, 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 perereca As safadinhas só de perna aberta Tiozão do paredão no lambadão Vem bailar, bebê, vem Olha, novinha, te acho muito esperta Entrou no show agora Cê tá sem pressa Olha, novinha, te acho muito esperta Entrou no show agora Cê tá sem pressa Pula, 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 perereca Pula, 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 perereca Num baile hoje aqui soa essa beca Pula, 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 perereca Pula, 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 perereca Pula, 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 perereca As safadinhas só de perna aberta Pula, 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 perereca Num baile hoje aqui soa essa beca Pula, 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 perereca Pula, 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 pula No jogo agora cê tá sem pressa Pula, pula, ou pula perereca Pula, pula, ou pula perereca Pula, pula, pula perereca No baile hoje aqui sou a essa peca Pula, pula, ou pula perereca Pula, pula, ou pula perereca Pula, pula, pula perereca A essa fatinha só de perna aberta Pula, pula, ou pula perereca Pula, pula, ou pula perereca Pula, pula, pula perereca No baile hoje aqui sou a essa peca Pula, pula, ou pula perereca Pula, pula, ou pula perereca Pula, pula, pula perereca A essa fatinha só de perna aberta Daquele jeito, tchuzão do paredão Não adianta o lambadão E é como? E é sucesso, hein? Cê vai fazer a despedida Até sua passagem também já comprei É bom se apressar pra não se atrasar O quatro da manhã rola e passa lá Cê vai fazer a despedida Até sua passagem também já comprei É bom se apressar pra não se atrasar O quatro da manhã rola e passa lá Cê vai fazer a despedida Até sua passagem também já comprei É bom se apressar pra não se atrasar O quatro da manhã rola e passa lá Cê vai fazer a despedida Cê vai fazer a despedida Até sua passagem também já comprei É bom se apressar pra não se atrasar O quatro da manhã rola e passa lá O limpa 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 e passa lá Pra você viajar O que é o som do parede é o rosto Quer viajar, bebê, senhora? Portal do arrocha Cê vai fazer a despedida Até sua passagem também já comprei É bom se apressar pra não se atrasar O quatro da manhã rola e passa lá Cê vai fazer a despedida Até sua passagem também já comprei É bom se apressar pra não se atrasar O quatro da manhã rola e passa lá O limpa e passa lá O limpa e passa lá O limpa e passa lá Vê se não demore O limpa e passa lá O limpa e passa lá O limpa e passa lá Pra você viajar O limpa e passa lá 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 Vê se não demore O limpa e passa lá 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 Pra você viajar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já foi, já foi, já foi, já foi Acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou Tiozão do paredão no lambadão Vem bailar, bebê, vem Cortão do Arrocha Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Acho melhor você se acostumar Essa daqui você não consegue levar Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi Se prepara que vai começar assim Acabou, 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 acabou Acabou, 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 acabou Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convido a menina pra que cara o rabetão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convido a menina pra que cara o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai, bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai, bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, quica, eu bebi daquele jeito Tiozão do paredão no lampadão Vem bailar, bebê, vem Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convido a menina pra que cara o rabetão Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão Convido a menina pra que cara o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai, bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai, bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 hein, bebê Daquele jeito em frente ao paredão Tiozão do paredão no lambadão, né? E é como? Mostra assim, mostra assim Isso é o seu João, você é minha mariazinha Faz o quadradinho com o peito, vem pinando a bondinha Isso é o seu João, você é minha mariazinha Faz o quadradinho com o peito, vem pinando a bondinha Tiozão do paredão no lambadão, né? Bebê daquele jeito, segura Isso é o seu João, você é minha mariazinha Faz o quadradinho com o peito, vem pinando a bondinha Isso é o seu João, você é minha mariazinha Faz o quadradinho com o peito, vem pinando a bondinha Agora se prepara que as novinhas vão fazer Vou mexer assim manhinha, remexer assim novinha Vou mexer assim manhinha, remexer da cinturinha Vou mexer assim manhinha, remexer assim novinha Vou mexer assim manhinha, remexer da cinturinha Vou mexer assim manhinha, remexer assim novinha Vou mexer assim manhinha, remexer da cinturinha Portal do Arrocha E sou o seu João, você é minha marilhazinha Faz o quadra de compito, vem pinando a bondinha E sou o seu João, você é minha marilhazinha Faz o quadra de compito, vem pinando a bondinha Agora se prepara que as novinhas vão fazer Ou mexe assim marinha, remexe assim novinha Ou mexe assim marinha, remexendo a cinturinha Ou mexe assim marinha, remexe assim novinha Daquele jeito Pra levar tiozão né, pra sua cidade é só ligar 719-8602-3384 E é quando, tamo junto Final de semana eu dou virote meu amor Saio com a rapariga porque hoje cestou Final de semana eu dou virote meu amor Saio com a rapariga porque hoje cestou Sistou, sistou, sistou Descerdinha no caralho, sentadinha com amor Sistou, sistou, sistou Descerdinha no caralho, sentadinha com amor Tiozão no paradão, no lambadão, é bebê, daquele jeito, ó Final de semana eu dou virote, meu amor Saio com a rapariga porque hoje cestou Final de semana eu dou virote, meu amor Saio com a rapariga porque hoje cestou Tem cedinha do caralho sentadinha com o amor Tem cedinha do caralho sentadinha com o amor É daquele jeito Tiozão no paradão, no lambadão, é bebê, daquele jeito, ó Assim Tiozão no paradão, no lambadão, vem bailar, bebê, bebê Eu duvido você dormir sem coberta, vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido você dormir sem coberta, vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido você é muito amanteza, você tem mim perereca, tem mim perereca É Tiozão no paradão, eu duvido, eu duvido, não lambadão daquele jeito, hein Eu duvido você dormir sem coberta, vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido você aguentar uma dança, ou sente-me perereca Sente-me perereca Eu duvido você aguentar uma dança, ou sente-me perereca Sente-me perereca Sente-me perereca Sente-me perereca Daquele jeito, Tiozão do paradão no lambadão, vem bailar, bebê, vem Eu duvido você dormir sem coberta, vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido você dormir sem coberta, vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido você dormir sem coberta, vai congelar a perereca, vai congelar a perereca Eu duvido você aguentar uma dança, ou sente-me perereca Sente-me perereca Eu duvido você aguentar uma dança, ou sente-me perereca Sente-me perereca Esse solinho é daquele jeito, hein Tiozão do paradão no lambadão Vem bailar, bebê, vem Tiozão do paradão, né? Dança, menina, dança Dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Oh, dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Oh, dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Oh, dança, menina, dança, dança, sacode o cabelo Dança pra esquerda, dança pra direita Sacode o cabelo, que essa dança é porreta Vou dançar pra esquerda, dançar pra direita Sacode o cabelo, que essa dança é borreta Vou dançar, menina, dançar, dançar, sacode o cabelo Daquele jeito, dança, menina, dança Tiozão do paradão no lambadão Vem bailar, baby, vem Dança pra esquerda, dança pra direita Sacode o cabelo que essa dança é porreita Dança pra esquerda, dança pra direita Sacode o cabelo que essa dança é porreita Vou dançar, menina, dança, dança, sacode o cabelo É o lambadão, tiozão do paredão, se bora bebê Sorta que é sucesso, meus patrão Só comia pf, arroz, feijão e milho Agora eu estourei, só tô comendo aquilo Só comia pf, arroz, feijão e milho Agora eu estourei, só tô comendo aquilo Só comia pf, arroz, feijão e milho Agora eu estourei, só tô comendo aquilo Só comia pf, arroz, feijão e milho Agora eu estourei, só tô comendo aquilo Só comia pf, arroz, feijão e milho Agora eu estourei, só tô comendo aquilo Só comia pf, arroz, feijão e milho Agora eu estourei, só tô comendo aquilo Só comia pf, arroz, feijão e milho 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 Mexe pra lá, mexe pra cá E o bom mesmo é só descer e encaixar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bom mesmo é só descer e encaixar Pode ser de frente, pode ser de costa E o bom mesmo é o lambadão que nós gosta Pode ser de frente, pode ser de costa E o bom mesmo é o lambadão que nós gosta Pode ser de frente, pode ser de costa E o bom mesmo é o lambadão que nós gosta Pode ser de frente, pode ser de costa E o pulmismo é o lambadão que nós gosta Mexe pra lá, mexe pra cá E o pulmismo é só descer e encaixar Mexe pra lá, mexe pra cá E o pulmismo é só descer e encaixar Mexe pra lá, mexe pra cá E o pulmismo é só descer e encaixar Mexe pra lá, mexe pra cá E o pulmismo é só descer e encaixar Mexe pra lá, mexe pra cá E o pulmismo é só descer e encaixar Mexe pra lá, mexe pra cá E o pulmismo é só descer e encaixar Daquele jeito, né? De frente e de costa Lombadão no tiozão Mexe pra lá, mexe pra cá E o pulmismo é só descer e encaixar Mexe pra lá, mexe pra cá E o pulmismo é só descer e encaixar Pode ser de frente, pode ser de costa E o pulmismo é o lambadão que nós gosta Pode ser de frente, pode ser de costa E o bom peso é um lambadão que nós gosta Mexe pra lá, mexe pra cá E o bom mesmo é só descer e encaixar Mexe pra lá, mexe pra cá E o bom mesmo é só descer e encaixar Daquele jeito, né? De frente e de costa No lambadão do tiozão Esse ritmo bem gostoso Que eu trago pra vocês A dança é bem caliente Solta a batida aí, DJ Esse ritmo bem gostoso Que eu trago pra vocês A dança é bem caliente Solta a batida aí, DJ Esse ritmo bem gostoso Que eu trago pra vocês A dança é bem caliente Solta a batida aí, DJ Esse ritmo bem gostoso Que eu trago pra vocês A dança é bem caliente A dança é bem caliente Solta a batida aí, DJ É isso aí, DJ É isso aí, novinha Chega pra cá Eu preste atenção O lambadão vai começar Esfegando, esfegando, esfegando Com emoção Esfegando, 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 esfegando Com emoção É o som do lambadão É o som do lambadão Esse ritmo bem gostoso Que eu trago pra vocês A dança é bem caliente Solta a batida aí, DJ Esse ritmo bem gostoso Que eu trago pra vocês A dança é bem caliente Solta a batida aí, DJ É isso aí, novinha Chega pra cá Eu preste atenção O lambadão vai começar Esfegando, esfegando, esfegando Com emoção Esfegando, esfegando ao som do lambadão Esfegando, esfegando, esfegando Com emoção Esfegando, esfegando ao som do lambadão Esfegando, esfegando, esfegando com emoção Esfegando, esfegando ao som do lambadão De o som do paredão, no lambadão É bebida que ele gita, assim De o som do paredão, no lambadão É bebida que ele gita, assim De sainha ela vai descendo devagarinho, vai subindo De sainha ela vai descendo e de olho os meninos Rebolando, 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 rebolando E os meninos olhando Rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando, rebolando Rebolando, rebolando, rebolando E os meninos olhando É tiozão no paredão daquele reto De sainha vai descendo devagarinho Vai subindo de sainha vai descendo E de olho os meninos De sainha vai descendo devagarinho Vai subindo de sainha vai descendo E de olho os meninos Rebolando, rebolando, rebolando E os meninos olhando E os meninos olhando Tiozão no paredão, no lampadão Vem bailar, bebê, vem Grudou, 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 grudou Essa novinha, ela em mim grudou Grudou, 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 grudou Não sei se essa me enxua, mas mora que nem chiclete Ela é demais e desse jeito me enlouquece Grudou, 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 grudou Essa novinha ela em mim grudou Grudou, 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 grudou Não sei se é fingimento ou se é amor Não sei se essa me enxua, mas gruda que nem chiclete Ela é demais e desse jeito me enlouquece Não sei se essa me enxua, mas gruda que nem chiclete Ela é demais e desse jeito me enlouquece Grudou, 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 grudou Essa novinha ela em mim grudou Não sei se essa me enxua, mas gruda que nem chiclete Ela é demais e desse jeito me enlouquece Não sei se essa me enxua, mas gruda que nem chiclete Ela é demais e desse jeito me enlouquece Grudou, 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 grudou Essa novinha ela em mim grudou É tiozão no paredão Daquele jeito, no lambadão Mais gostoso da Bahia, senhora, bebê Tchau 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 Tchau